Você dança, dança Tô acabando por você Tô acabando pra você Mas dançando por você Você dança, dança 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 Você dança, dança, dança Você dança, dança, dança Você dança, dança Você dança, dança, dança Você dança, dança Você dança, dança, dança Você dança, dança Você dança, 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 dança Você dança, dança Você dança, dança Você dança, dança Você dança com a banca Você dança, dança Você dança, dança Você dança com a banca Você dança com a banca Moscow, Russia, are you ready to party? Nathalong! Wow, what is a beautiful set Thank you, thank you Nathalong, thank you Rudy Let's get together and feel alright One love, one love Let's get together and feel alright One love, one love Let's get together and feel alright Let's get together and feel alright One love, one love Let's get together and feel alright One love, one love Let's get together and feel alright One love, one love One love, one love One love, one love Let's get together and feel alright Let's get together and feel alright Let's get together and feel alright One love, one love Let's get together and feel alright Wow!